Neste episódio, será que Castelo Paiva odeia Guita Pimpolho? Ele disse que o pessoal de Castelo Paiva estava todos contra mim. Estavam a fazer menos coisa, pronto, andam doente e... Será que consigo que menores de idade façam coisas estranhas por dinheiro? Guita Pimpolho tem um ataque cardíaco? Guita Pimpolho bebe montes de álcool? Descubram no episódio 2 da vida de João Sousa. Que sou eu, sou eu, João. Olá, é estranho falar na terceira pessoa. Ok, vejam a merda do vídeo. Não tem mal nenhum. Como está, homem? Fui bem ali os peitos. Fui bem ali os peitos. Vamos fazer-lhe uma entrevista. Onde é que podemos chantar-nos aqui? O Sr. Manuel é então o pai do Guita Pimpolho, o grande artista nacional, não é verdade? É. O que é que acha do seu filho? Se é brincalhão, não sei... Ah, é, 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 é brincalhão, é. Considera o Luís uma boa pessoa? É, boa pessoa. Porque há muitas pessoas, ele teve-nos a dizer que em Castelo Paiva há pessoas que não gostam muito dele, que estão um pouco contra ele, que preferiam que ele estivesse enjaulado. Talvez pelos crimes sexuais, não sei. Foi verdade. Pois. O Sr. Manuel concorda com essas coisas que dizem sobre o seu filho? Não, concordo com essas coisas. Não concorda? Ou não? Nós já aprendemos bastante com o Luís e achámos que ela é uma boa pessoa, que acha que se consegue integrar facilmente. E é, e é uma pessoa. Achámos que é uma pessoa que se consegue integrar facilmente na sociedade. É só, tem algumas características únicas, mas eu diria que são características especiais, que fazem dele único. Não considero que sejam negativas. Pois? Ou acho que é uma boa pessoa. É, 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 é. Mas então concorda que o seu filho é boa pessoa e que aquilo que dizem aqui pela cidade, sobretudo não passam de boatos e rumores de escárnia, de mal dizer, não é verdade? É, é. É boa pessoa, não é? É, é, é boa pessoa. Já concordo, o Sr. Manuel também é muito boa pessoa. Foi um prazer conhecê-lo. Hã? Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Manuel. O Sr. Manuel, foi um prazer conhecê-lo, é muito boa gente. E o Guita Pim de Polho também é muito boa gente. É, foi um prazer. Isto é uma carta aberta a todos os Castelo do Pai Vences. O que param de falar mal dos meus amigos, o meu amigo vai começar a distribuir, vai expandir o seu negócio do Porto para, o Castelo do Pai vai começar a vender heroína na vossa sociedade. Vai intoxicar a sociedade com heroína e deixar-vos todos agarrados e destruir-vos como sociedade. Isto está aqui dentro. Ao cabo com a vossa comunidade. Não falem mal nem do meu ilustre amigo Guita Pim de Polho, nem do seu pai, Sr. Manuel. É um senhor muito humilde e boa pessoa. Como é que tu dormes, Guita? Ah, estou. O quarto do Guita Pim de Polho. Um bocadão, está um bocado desarmado. Minhas sapatilhitas, vê, só tenho estas, olha. Ah, tadinho. Ah, tadinho. Só tenho cinco partes de sapatilhas caras, tadinho. Sim, porque tenho ali aquelas, está bem. Ah, eu tenho aqui mais horas. Tadinho, és um coitado. És um coitadinho. Mas bebo águas, olha, veis. Mas bebo águas. Este papel higiênico todo, estes vários rolos, aqui junto à tua cama, à tua mozinha cabeceira, sabe em que propósito, Guita? Posso dizer a palavra tecnicamente, não há stress para o YouTube. Posso dizer a palavra tecnicamente, a palavra é científica, por favor. Masturbação. Ah, ok. E quem é tu? Sou eu, sou eu. É aqui que tu vais ao Skype.t? Exatamente, sim. Então dirias que esta câmara já viu mons de vezes, de repetir-se a esta palavra, esta câmara já viu muitas vezes tu pila. Já. Tu mostras a pila às meninas no Skype.t? Mas confirmos elas são maiores de idade, não é? Se for menores, não. Uou! Mete-se. Está-se bem. Antes de esconder, paz e amor. É, eu não penso. Foda-se, tens dois telemóveis. Sabes isto é... Um vai para as beaches ou três para o Pelagas. Um bocado. É sério. Eu não costumo trazer... Opa, eu sou as primeiras pessoas a entrar no meu quarto, porque eu não costumo trazer cá ninguém, mas pronto. Isto é um exclusivo. É exclusivo mesmo. É, mas posso mostrar o preservativo, não tem mal nenhum. Pode-me, mas aí. O que é que tens a dizer sobre ele? Dá para fazer uns balões, para fazer umas cenas fixe. E segue-se, talvez. E segue-se também, exatamente. Trazes beaches para aqui? Ah, eu trago, mano. E ele tem porta diretamente para a rua, tipo um boteco. E assim, mano. E pronto. Oh, mano. Ah, mano, olha aí. Opa. Ok, tu ouvisas, tens aqui umas maradas pesadas. Oh, mano, olha aí. Tu ouvisas, tens aqui umas maradas que batem a sério. Não, as águas estão tranquilo. Olha, tem, pá, se vocês quiserem. Oh, mano, olha aí. O que? Oh. Bora, bora, bora lá. Faz outras cenas. Oh, mano. Obrigado por nos ter apelido aqui em sua casa. Por nos ter deixado. Já, já. Obrigado por nos ter deixado vindo cá. E mostrar-nos. Tu trabalhaste na Oliva, Creative Factory, não foi, pá? Fazias televisões, torneiras, não é? O que é que fazias? Pois, sabes porquê que iam internar ou também? Foi internado. Porquê? O que é que fez? Oh. Começaste a frear. Mas o que é que fazias ao pessoal lá na fábrica? Oh. Dizias as neiras. Dizias por causa de dizer as neiras internado. Está tendo a ser internado, eu, não? Internado. Eu só digo as neiras. Pois. Diga que isso está bem internado. Guita. Sim. Dá para acontecer o teu bote? Vês? Dá para acontecer o teu carro? Não são. Isto é culpa. Isto é culpa. Não estás a chegar. É melhor chegar o banco mais para a frente. Não dá, rapaz. Está no máximo. Está no máximo à frente? À frente? Está, olha. Ah, está aí. O vidro está um bocadinho encravado, mas espera aí. Pronto. Não sabes muito, mano. Agora a primeira. Não bosa, pá. Agora metes a primeira, mano. A primeira já? Assim? É assim. Tá? E agora vais até para cima. Cuidado, mano. Não a sabes, mano. Não estou a sapar, Lito. Vai devagarinho. Olha aí, ó, mano. Não sei. Ui! Cuidado, mano. Estás a voltar. Não a sabes. Ó, João. Não estou a sapar, mano. Olha, ainda bem que eu estou a sapar. Está bem, mano. Ok. Olha aí. Agora é só cuidado. Para trás e assim. Como é que é? É assim? Estou para trás? Sim, isso, isso. Acho que sim. Cuidado, cuidado, mano. Tens que fazer ponto de braagem muito, pronto. Isso, como é que é isso? Ó, senão eu vou aí, mano. Travas e eu vou aí. Isso, acelera. Ui! Isso. Acelera logo, isso. Agora a primeira, mano. Agora não a sabes muito, mano. Vai devagar. Vai devagar. Ó, mano. Olha aí, ó, mano. Ok. Então, mano. Olha aí. Olha aí, mano. Prontos, mano. Acho que nem é vim de fome, bro. Obrigado por virem a Castelo Paiba visitar-me. Foro mesmo... Ai, ó, mano. Olha aí. Ó, mano. Ai, ó, mano. É só esta, mano. Só queria que tu vises... Ó, mano, por favor. Só queria que tu vises a performance do Tesla. Não vou fazer mais. Ó, mano, não faças mais. É só esta, mano. Desculpa, desculpa. Desculpa, perdoa-me. Perdoa-me. Foi só esta, mano. Vamos lá. Estamos aqui a conduzir uma entrevista para perceber o que é que os pais vences... És cá? Sou. O que é que os pais vences pensam do Guita Pimpoilho. Temos ouvido vários rumores que o Guita Pimpoilho não é uma personagem adorada em Castelo Paiva, cujos locais odeiam o Guita Pimpoilho e que dizem que ele deveria ser internado, preso, algemado, medicado e afastado da sociedade. Concordas com as coisas que são os Guitas aqui? Zero. O Guita devia ser uma estátua do Guita. Acho que aquela estátua devia ser substituída para um busto do Guita Pimpoilho? Correto. Eu concordo. Eu concordo. Olha, está aqui o Guita Pimpoilho. Está aqui o Guita Pimpoilho. Não quer tirar uma foto com ele? Não. Ok. Algum de vocês seria disposto a participar aqui numa entrevista que nós estamos a conduzir? O que é que achas do nosso amigo Luís? É bom rapaz. É bom rapaz? É. Porque ele teve-nos a dizer que há muita gente aqui em Castelo Paiva que não gosta muito dele, que dizem que ele é um perdador sexual. Não, pode ser um bocado também a impressão dele, não é? Ele andou um bocado doente e pode ser todo esse motivo. Mas é mais preconceito que qualquer outra coisa, não é? Sim, sim, sim. Eu penso que sim. Ele teve aquela fase menos boa e é possível que naquela altura interpretasse as coisas. Se calhar eu já não vejo tanto isso. Mas é boa gente o Guita? É, é boa pessoa. Tem-me o coração. Sim, sim, sim. Vai chorar? Chora um bocadinho. Isso. Bebe largo ao teu marido. Bebe largo ao teu marido. Bebe largo ao teu marido. Ikea! Eu te falei só também. João, uma foto. João, que mais é o João? Pia, azul. Pia. Vamos ter algumas regras. Algumas regras simples. Regra principal. Está estritamente proibido mencionar o quão pequeno eu sou na vida real, ok? O meu segurança bate, vai-vos agredir. Quando o contato é trigo, vamos dizer Tiagovski. Um, dois, três. Regrabalse! Um, dois, três. Regrabalse! Regrabalse! Eu fui lá e wealthy不到. Tá fisk. O que? Eduardo do Paiva, que é o melhor com o mundo? Eu não acredito. Corro! Amor! Tem que fazer o Halino? Aí! Vamos! Pegu a nossa, João! Eu não faço! Melhor! Gente, o céu? Eu não faço sentadas? Eita! Eita? Eroding! Ergments! Opa, estou muito gordo, tenho aqui uma receita. Foi um sprint, acabaste de ser aquelas bem fisicamente. Opa, o primeiro sprint sim, mas o segundo... O que é que saiu? O que é isso? Era um wicks, também não se perde nada. O que é que fomos wicks? El! O que é que diz El? Fumar faz mal, Bruno. Eu não pego de fumos. Fumar é uma atividade horrível. Não te quero ver fumar nunca mais na minha vida. Parto. Parto. Digam não ao sobaco. O sabor é para alguém ter vindo por ele! Acerti, Luiz. O povo ama-te, Luiz. O povo ama-te. Palmas para os cães. Grandes cães. Muito bom, é muito bom o gol. Parabéns. Quem quer correr por 40 euros, junte-se a mim. Atrás de mim. Estão prontos? 3. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 10. 20 euros. 40 euros. 10. Parabéns! Parabéns! Ninguém se caixa, é problema de ninguém! Vou fazer uma coisa, para parecer que está boa da gente Metam-se aqui só, de lado não, assim para a frente Compactem, compactem Mas para aqui, mas para aqui assim Parece que está tanta gente, eu gravar um story E quando virar, fazem um absoluto silêncio Ok? Castelo Paga Presta um barulho! Era só uma regra Era tão clara, era silêncio Ah, ok! Vamos sentar outra vez Quem tem o Paga, passa um barulho! Agora vou dizer, passa um barulho e põe no Moura e faça um Rasguem os pulmões Passa um barulho e põe no Moura! Quem se afismou? Follow your dreams Follow your dreams Yeah! Wanna get a mansion, a jacuzzi A theater to watch my movies Cup of whips and lots of fancy things The kids they call the goonies See the future Tem um pequeno reparo Este vídeo é para adicionar pela Solver O que é o Solverde? O que é o Solverde? O Solverde é um site de casino online em apostas desportivas totalmente nacional e legal Se queres uma casa de apostas? Queres um site de casino online? Esta é a tua melhor aposta! Percebes? Porque é o site de apostas Utiliza o código João Sousa E aproveita todos estes privilégios fantásticos Oh yeah, privilégio! Obrigado Solverde por teres posicionado o vídeo Obrigado rapaz que estava a usar a camisola de Solverde Deu um boi ajeito para fazer o anúncio E agora vejam, vejam o resto do vídeo Quem é que quer a minha escoba de vendas? Eu! Eu quero! Estou lá a gente que disse que sim precisa gravemente de ajuda psicológica Quem é que quer a minha água usada? Não! A minha água! Eu! Não! Não! Aqui está a 20€ Aqui está a 20€ Aqui está a 20€ A quem é que eu partiu o Ico? Vais fazer cozinhar Ico Vais comprar a outra? Comprar a água Moendo-se de garrafas de água Arma a porta Para que falo uma merda não é? Onde é hoje? Onde é hoje? Onde é hoje? Podemos pata-me nele? Porém assim as mãos como se estivessem-me a atacar assim A puxar-me o caralho Ai! Que horror! Ai! Estava tão medo! Continua isso! Estava a trabalhar muito bem! Ai! Que medo! Ai! Agora tira a puta das patas! Eu estou na rua Por que eu estou flexível Acabou de acontecer uma merda gravíssima Eu não tinha o cartão do carro E fiquei acima de tirar um telemóvel Luís Vamos comermos Vamos só a ter aqui um momento de reflexão Sempre que falas comigo Dizes que és ostracizado Nesta cidade Mas tiveste uma ótima reflexão Como é que te sentes? O povo ama! Tens melhor a tua mentalidade As pessoas adoram-te, Gui As pessoas gostam muito As pessoas gostam! Não viste os meus? Então agradeço a todos os paivenses E peço desculpa aos paivenses Se por algum motivo errei E desculpem por ter tido aquele surto psicótico E tal Estamos todos juntos As pessoas adoram-te, Luís Tens de sentir-te em casa Eu adoro-te, Luís Ok Então a partir de agora vou-me sentir em casa E se precisarem de dar alguma coisa de mim É só seguir guita.pinpon no Instagram Está bem? Estamos juntos Eu tenho um problema Sempre para dar plato Claudio César de mesmo Lá baixou-me a comer Nós saímos do carro Para ir jantar Como vocês viram Isto era lógico que aconteceu Não sei para que não pensei Mas fiquei sem matrimon no telemóvel E agora não dá para abrir o carro Não sei o que vamos fazer Obrigado! É um sound É um sound, é um anjo Estava a sair um senhor aí do... Do prédio E perguntámos se eu tinha carregador Ele vinha arranjar um carregador E se eu podia usar o tempo que eu quisesse Já conseguimos Vinha em Castelo de Paiva Portugal Conseguimos Conseguimos Oh cura Grande jogo Eu vou explicar o que aconteceu Rouba-se Castelo de Paiva Curva com contra curva Muito apertado Não passam dois carros Mas estávamos a fazer assim uma curva De repente vi um caminhão de frente Estávamos às vezes numa velocidade Em que não conseguíamos tipo Travar direito Então o carro ficou aqui um bocado para mim Eu tive de chegar todo para a direita O que fez com que eu me chegasse Contra o passeio E... E fudias antes tudo A pessoa que me arranjou o carro Que se chama-se Elon Musk Podes pedir por favor ao Elon Musk Para não cobrar Elon Musk Não cobras aqui ao João Sousa Vinha um carro para baixo E apertou Fez pressão com o João E o João não teve mesmo hipótese Foi para evitar bater com o carro Foi para evitar bater com o carro Perdoa aí o João Está em Castelo de Paiva As estradas são muito curtas Ah pá Aqui é complicado Elon Musk perdoa o João Elon Musk perdoa o João Por favor A sério Elon por favor mano Perdoa-me A sério De verdade Desculpa Elon Musk Ah está-se bem mano Desculpa Estamos aí a cortina Gravamos que tem a acabar na Vila Esta merda está ao rumo É para partir tudo Vamos Vamos He said one day You'll leave this world behind Diz adeus mano Olha lá as chavalas Está-se bem Está-se bem Está ao rumo O que é que é isto? É bode Vodga Vodga É o que? Vodga Vodga Eu tenho poucas condições Que exige às pessoas Às quais trabalham comigo Uma delas É embravedarem-se durante o trabalho Durante o expediente Vodga Anda lá só um bate-chapa Não tens capaz Um bate-chapa Amar não podes ver um bocadinho de vodga Anda lá Só um bate-chapa Dá-me ver um bocadinho de vodga Quer-me comer já Anda bom para o vídeo Vai bater Vai bombar Anda lá só um bate-chapa Não vai bombar nada Vou a fazer de quanto? Tecnicamente Começava a fazer Isso assim De lado assim Está aí o melhor segurança da questão de paiva Ao bar da vila Ao bar da vila Ao bar da vila Fique sabor O que foi? Tchau amigos! Tchau amigos, estamos juntos mano. Estamos juntos, mas muito, estamos bem juntos. Estás com as costas todas chuadas. Sim. Adoro-te. Eu também mano. Se precisas de alguma coisa, já sabes mano. Se precisas de alguma coisa, já sabes mano. Se precisas de alguma coisa, já sabes irmãs e irmãs falando. Estamos juntos. Gostei em Beard, fui muito bom. Alguma coisa, pá. Mas mais te conheço que ali vão onde o deixes? Sim, eles vão a cortar. Mais 5? Vou no áudio e pá. Também na boca. Isso. Técnicamente, sim. Não foi técnico. E nós não. Mas não podemos ligar a EITAS. Porque a EITAS é o que mais há EITAS. Os EITAS que se fodam, não é? Exatamente é isso. Que se fodam, os EITAS. Próximo vídeo então. O que vais fazer agora? Essa não vinha é terrorista. Ela é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa não vinha é terrorista. Ela é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É isso. Xau irmã. Que se fodam, os EITAS. Deus vai guiar.